A Lameda! Yeah! Oi coleguinha! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Era Uma Vez Um Folclore. Eu sou a Liv e no episódio de hoje vou contar a história sobre a Yara, a mãe das águas. Mas antes, preciso que você me prometa que vai ouvir até o final, tá bem? Bem, abra sua mente e sua imaginação. É hora da história, preste muita atenção. 3, 2, 1, AÇÃO! Era uma vez uma jovem índia chamada Yara, que vivia no norte do Brasil junto com a sua tribo. Além de ser a filha do líder do pajé, ela era considerada a melhor guerreira da família, recebendo infinitos elogios de seu pai. Por conta disso, os irmãos de Yara sentiam muita inveja e planejaram matá-la no meio da noite, enquanto ela dormia. A índia, muito esperta, ouviu o barulho e imediatamente matou todos os seus irmãos. Sabendo que o seu pai jamais a perdoaria, ela fugiu para bem longe, no meio da mata. Quando o pajé soube do ocorrido, realizou uma busca reforçada para encontrar a filha. E quando finalmente a encontrou, a jogou no rio como forma de castigo. Os peixinhos, muito gentis, ajudaram Yara a voltar para a superfície e ela se transformou em uma linda sereia. Tão linda que era capaz de atrair qualquer um à sua volta com a sua beleza. Enquanto vivia no rio, Yara gostava de pentear seus longos cabelos negros, brincar com os peixes e cantar nos fins de tarde. O seu canto era tão belo e tão mágico que ecoava pela floresta. E quem ouvisse, seguia o som da melodia até encontrá-la sentada nas pedras na beira do rio. Os homens que passavam por lá se apaixonavam por Yara, pois nunca viram beleza tão grande e nunca ouviram a voz tão doce. Porém, enfeitiçados pela magia do canto da sereia, eles a seguiam até o fundo do rio e desapareciam para sempre. Sendo assim, Yara ficou conhecida como a mãe das águas e aquele que a olhasse jamais conseguiria escapar dos seus encantos. Oferecimento Itaú Cultural Inspirar Arte para Transformar Arte Tudo bem com você? Aqui quem fala é a Gi. E agora, você vai ficar sabendo dos assuntos mais interessantes sobre a região de origem do conto da Yara. Mas também tem um amigo para me ajudar a apresentar. É isso aí! Eu sou o Finny Bauer e, primeiro de tudo, você sabe o que significa a palavra Folclore? Se não souber, não tem problema. A gente te explica. A palavra veio do inglês e a junção de Folk significa povo e Lore, que quer dizer conhecimento. Sendo assim, podemos dizer que Folclore significa sabedoria popular, já que engloba crenças, costumes, cantigas, brincadeiras e até mesmo comidas de um determinado povo. Todos esses elementos foram passados de geração em geração, a fim de naturalmente formar a cultura e o Folclore brasileiro, que possui influências de diferentes povos, como europeu, africano e indígena. E agora que você já sabe o que é Folclore, vamos falar um pouco sobre a lenda da Yara. A sua história tem origem indígena lá na região norte do Brasil, que é composta pelos estados Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Os rios dessa região são famosos no mundo todo, sendo eles o Amazonas, o Rio Negro e o Rio Solimões. Por ser uma região com muitos rios, é comum as crianças irem às escolas de barco, por exemplo. Além do mais, as chuvas frequentes fazem com que as águas desses rios subam muito rápido. E por isso, muitas famílias constroem casas no alto de estacas de madeira, a fim de evitarem o alagamento. Essas casas são chamadas de palafitas. E também, a culinária da região norte é muito influenciada pela cultura indígena, sendo baseada em mandioca e peixe. Mas uma fruta que talvez você já tenha ouvido falar é o açaí. Só que diferente de alguns lugares que se consome misturado com granola, guaraná e doces, no norte, em especial, o estado do Pará, o açaí é servido junto com farinha de tapioca, peixes, camarão ou em forma de suco e vinho. Uma das principais atividades econômicas da região norte é a extração do látex, retirado de uma árvore chamada seringueira. O látex é utilizado na fabricação da borracha. Tanto que no século XIX, o estado do Amazonas enriqueceu muito quando foi inventado o automóvel, pois se usava o látex para a fabricação de pneus. São várias as manifestações culturais realizadas pelos diferentes tribos indígenas. Entretanto, as duas maiores festas populares são o Ciro de Nazaré e o Festival de Parintins. Realizado em Belém do Pará, o Ciro de Nazaré é uma homenagem grandiosa à Nossa Senhora de Nazaré, que foi mãe de Jesus, e reúne cerca de 2 milhões de católicos numa caminhada da fé pelas ruas da capital. Já o Festival de Parintins acontece no Amazonas e é um dos principais responsáveis pela divulgação da cultura do boi-bombá, uma dança típica do folclore popular brasileiro. São três noites de apresentação, com alegorias, encenações, rituais indígenas e costumes da população local. Ou seja, dá pra respirar muito folclore aí, não é mesmo? Você sabia que antes da Yara existia uma outra lenda muito parecida? Trata-se do Hipopiara, um homem marinho que, ao contrário da Yara, era horripilante e de uma beleza nada agradável. Pois é, segundo a lenda, o monstro atacava povos indígenas que viviam no litoral brasileiro. E mais ou menos no século XVI, foi morto na Capitânia de São Vicente. Dizem que, na época, o corpo do monstro foi exposto em praça pública, para a população ter certeza de que ele tinha morrido. O cronista e historiador português, Pero Magalhães, teria descrito a criatura como 15 palmas de comprimento e semeados de cabelo pelo corpo. No focinho tinha umas sedas muito grandes, como bigodes. Os índios da terra lhe chamavam de Hipopiara, que quer dizer, demônio da água. Somente no século XIX que surge a Yara, sendo descrita como uma linda e sedutora sereia. Mas essa história você já conhece. Porque eu, pelo menos, aprendi muito. E você, Gi, o que achou? Eu também amei. O episódio de hoje foi meu favorito, porque, na minha opinião, a Yara é a melhor lenda brasileira. É óbvio que eu amo sereias, mas ainda tenho uma petadinha de terror. E eu acho que tudo isso faz ficar muito mais emocionante. E aí, Vinny Baur, o que você achou? Ai, Gi, eu também amei gravar hoje. Além da Yara ter todo esse suspense na história, eu também amo sereia e eu amo o folclore do nosso país. Eu acho que a gente tem muito que estudar sobre isso, porque tem muitas e muitas coisas legais pra se descobrir. E é esse foi o nosso episódio de hoje. E não se esqueça de seguir o Instagram da produtora, instagram.com barra Alameda Pro. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui pro próximo. Tchau, tchau. É isso aí, até mais. Beijo. Alameda, yeah!